Jogada do Barcos de novo saindo pela direita pra fazer o cruzamento e tudo mais. E o cruzamento agora na área de novo. Barcos, gol do Palmeiras! Barcos, o camisa 9, pro presidente comemorar o Pirata, com 26 minutos de jogo aqui no Teixeirão, faz o resultado pra torcida vibrar. Olha o lance, cruzamento, o toque e o Barcos colocou na rede. 1 a 0 para o Palmeiras, o cruzamento do Ayrton, o toque veio do Souza e o Barcos coloca na rede. Sai pra comemoração, comemoração do presidente. Barcos, o Pirata, 1 para o Palmeiras, 0 para o Oeste.